O que é isso? Oi, nós estamos agora no segundo bloco. Olá, estamos no segundo bloco, teve um probleminha com o microfone da Liliana e agora nós vamos entrevistar o Rodrigo Santos. Isso mesmo, o Rodrigo Santos tem 17 anos já garantindo segurança e bem-estar dos clientes e suas famílias. Empreendedor inquieto, detalhista, na avaliação de problemas, preciso antecipar as ações e a sua agilidade em tomar decisões. Pessoas vivo, planejado, todas as atividades são cuidadosamente avaliadas e planejadas, seja para um grande evento ou para rotinas diárias, pois todas são igualmente importantes. Ele viveu na Inglaterra por cinco anos, melhorando o seu inglês e obtendo certa experiência internacional. Experiência em eventos e grande porte como o Fórmula 1, o Rock Hill e o UFC, Netflix e atendimentos para inúmeras empresas multinacionais. Ele também é responsável pelo transporte de hóspedes do hotel, atuando como principal motorista benigno para celebridades, CEOs e diretoria, personalidades em limousines. Vamos lá, então, falar com o Rodrigo. Olá, Rodrigo. Olá, boa tarde, meninas. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Obrigado. Prazer é todo nosso. Conta para a gente um pouquinho, Rodrigo, como que é essa sua experiência de atuar com grandes artistas, dirigindo uma limousine. Deve ser um emprego bem legal. Conta para a gente um pouquinho como que é. É, na verdade, eu comecei como motorista bilingue, né, em um dos hotéis de luxo aqui em São Paulo, e depois eu fundei a Premier Car Service, que é uma empresa de transporte executivo no Brasil, né. Então, nós somos uma empresa boutique, com 17 anos de experiência, e temos atendimento em São Paulo e Rio de Janeiro, nas principais capitais do Brasil. Nossa, que bacana. Parabéns aí pela iniciativa, né. Obrigado. Teve a expertise aí de dirigir e montar a sua própria empresa. E conta para a gente alguma situação inusitada que já aconteceu no seu dia a dia, né, carregando essas personalidades tão importantes aqui do Brasil. Olha, nós já tivemos várias situações inusitadas, né. Algumas delas nós não podemos realmente falar, mas eu posso citar algumas aqui, onde uma pessoa muito famosa pediu para sair às duas horas da manhã do hotel, porque queria andar de skate na hora do Rio de Janeiro. Então, foi uma correria, segurança, correndo atrás. E essa celebridade desceu do carro e queria dar uma volta de skate em Copacabana. Então, foi uma situação bem complicada. Curtida. Muito legal. Só a celebridade mesmo para pensar em fazer isso duas horas da manhã no Rio, né. Mas, cheio de segurança. Com certeza. Muito bacana. Rodrigo, como é que você acabou, de uma forma ou de outra, conseguindo expandir, sendo hoje uma pessoa realmente bem conhecida e em meio aos famosos, né. Como que isso se deu? Alguém, teve alguém nesse caminho todo que acabou contribuindo, pessoas aí contribuindo para que você desse esse passo além aí? Olha, isso foi feito com muito planejamento. Eu fui sempre um cara muito empreendedor, inquieto. Então, sempre pensei lá na frente, né. Sempre pensei, aí, digamos, entre aspas, fora da casinha, né, fora da curva. Então, a gente acabou estruturando e realizando o atendimento diferenciado, né. Os nossos motoristas são todos bilíngues, nós temos um atendimento voltado para o luxo, os carros. Então, a gente tem uma expertise aí de anos que, juntamente com os nossos profissionais que realizaram esse trabalho que foi planejado, abriu as portas para grandes eventos, para grandes clientes, né. E isso nos fortaleceu a marca, as parcerias com algumas celebridades. Então, graças a esse trabalho, nós somos muito conhecidos aqui em São Paulo e no Brasil, né, por participarmos de grandes eventos e atendemos várias pessoas importantes, né. Como é que está hoje a sua frota de carros e equipe? Hoje nós temos vários carros blindados e não blindados em São Paulo e Rio, né. São Paulo e Rio é a nossa frota própria e nas outras capitais e fora do país, mas cinco países, nós temos atendimentos através de parceiros que realizam, que seguem o mesmo padrão da nossa empresa, né. Então, a gente tem alguns protocolos de atendimento e segurança. Eu até costumo falar sempre para os nossos clientes, né, nós temos aí um slogan da marca, né, que é Premier redefinindo o conceito de transporte executivo. Então, esse é o nosso lema, né, a gente realizar um transporte diferenciado, ainda mais nesse momento da pandemia que nós tivemos que nos reinventar, até mesmo tecnologicamente, né, tem algumas novidades para poder se diferenciar e sobreviver na pandemia. Muito legal, Rodrigo, parabéns aí pela iniciativa, né, obrigada pela presença aqui conosco hoje no The News, você está sempre bem-vindo a voltar mais vezes e também fala para a gente uma mensagem aí que você deixa para os brasileiros, né, nesse momento difícil, você que é um empreendedor, você que conseguiu driblar aí as dificuldades, deixa uma mensagem aí para os nossos brasileiros para eles se inspirarem. Claro, primeiramente agradeço o convite de vocês em estar participando, a mensagem que eu gostaria de deixar é para que vocês não desistam, né, levante a cabeça, isso vai passar, isso já está passando, não espere que as coisas batam na nossa porta, então levanta da cadeira, vai para cima, estudem, se atualizem, se reinventem, a internet está aí para que vocês possam ter, criar oportunidades e leiam muito, essa é a dica que eu deixo para que vocês não desistam. Parabéns aí, parabéns pelo seu empreendimento, pela sua criatividade, né, porque isso tudo requer muita audácia também, muita ousadia e isso é um perfil de empreendedor que poucas pessoas têm e eu acho legal a gente mostrar isso aqui hoje, né, através de você, do seu sucesso e a gente deseja que você cresça ainda mais aí no seu negócio, viu? Parabéns aí para você. Exatamente, sucesso, Rodrigo. Obrigado, meninas, grande beijo para vocês, viu? Uma boa semana para você e agora a gente continua, né, Sabrina, com as notícias internacionais, com Sabrina Souza aí. Let's go to our next international news, so, healthy campaign organized by the local government of San Juan de Miraflores in South Lima. On Saturday, July 3rd, the residents of the districts of Lima, Sur, were invited to participate in a health campaign, where free services of general medicine, ophthalmology, nutrition, dentistry, free legal advice and sports activities were provided for all the inhabitants of the district of San Juan de Miraflores in Lima, Peru. Public officials, Drowsin Cortez, manager of the women's social development and assistant manager, manager Melissa Botter, who work in the management of the mayor Maria Cristina Garnica, were present. Drowsin Cortez said that the district has a free oxygenization center and two vaccination centers to serve the population of the district. This is how they face the COVID-19 pandemic. You are thankful to Naudi Castilho Gomes, the news too. You are thankful to Naudi Castilho Gomes, the news too. Muito, muito bom, esse esporte. Ok, vamos para a nossa próxima notícia. Resort World Casino Party em Las Vegas. On the heels of last week's event of Century Loud of the Resort World Casino on the Las Vegas Strip, hotel and game industry lander ship on Thursday, gathered to celebrate the already evident surge in hotel guest numbers, and the attendance by gamblers intend on pushing their luck en masse. We are thankful to Julia Mineva, The News 2. Very nice, the clubs. I want to be there dancing. Ok, let's go to our next news. Americans Rocking Forth. The 245th anniversary of American Declaration of Insoberdination to Fragment Authorities has once again decided on the planet's preeminent superpower, positioned at the crossroads in contemporary history, yet beset with an internally turbulent political landscape and uncertain citizenry, accentuated by patriotic symbolism and the indomitable maternal tunes of Sousa. As well as mile high pyrotechnics unmatched in scale and cost adorning the nation's skies. The American people will have an opportunity to momentarily lose themselves in a well-deserved moment of respite from 18 months of unprecedented biological and economic disruption I made at the fabric of a great nation. If anything, this year's American celebration promises to be particularly jubilant, likely as as a representation of the post-Covid-premise, that the American people are back on stage, ready to rock and roll once again, from Spokane to Savannah, Pancar to August, and from the Great Smok Mountains to the Tetons, a roughly American zeal will endeavor to again soar into the cloud and turbulent skies of our time, despite the glittering and glimmeral celestial festivities. And the list parades and innumerable petties hanging at the round level, however, a great question looms in the background, namely whether a new generation of Covid variants will emerge on the world stage throughout the recent months. It is thus a fitting analogic to this 4th of July celebration that one might seek illumination from Elton John's iconic song, Don't Let the Sun Go Down on Me. In that sense alone, our great nation's challenge appears to center on an acute search for a new direction and a new down, and thus a new source of integral strength, particularly at this pivotal moment of America's remakeable and enduring imprint on both pet appetites and on our time. We are thankful to Jeanne-François Parochini for the news too. Let's go to São Paulo News. Aqui em São Paulo, então, cria-se grupos de trabalho para tratar do Reiveon e Carnaval. Prefeitura estuda fazer os dois eventos em 2022. Em 2022, teremos esses dois eventos com presença de público com ao menos 70% da população já vacinada. A Prefeitura de São Paulo montou dois grupos de trabalho para tratar sobre o Reveon e o Carnaval com a presença de público na cidade. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o assunto foi debatido em reunião ocorrida nesta última quinta-feira, dia 1º, entre diversas secretarias municipais. Na reunião, saiu um grupo que vai organizar a questão do Reveon com as normas de organização sempre com a Secretaria de Saúde junto. O responsável desse grupo será o secretário executivo do Estado. Um outro grupo que vai cuidar do Carnaval de Rua também terá o Carnaval. A gente vai tratar de duas formas, Carnaval de Rua e Carnaval de São Bódromo, disse o prefeito após a entrega do plano de metas para a Câmara Municipal. O grupo responsável pelo Carnaval de Rua será coordenado pelo secretário Alexandre Modonese, da Secretaria Municipal das Subprefeituras. O Carnaval de Rua, pelo tamanho que a gente espera que seja, deve ser o maior Carnaval da história, disse Nunes. O prefeito disse ainda que há um grupo de trabalho mais amplo para tratar das ações de reabertura das atividades na capital, quando o percentual de vacinados chegar a 70%. Chegando o número de vacinados na cidade de São Paulo em 70%, hoje nós estamos com 56%, nós vamos começar a fazer um processo de reabertura dos nossos espaços públicos. Lazer aos domingos na Avenida Paulista e o acesso ao público no Vale do Alganhangabaú. E por aí adiante, disse Segundo Nunes. O grupo vai cuidar do Réveillon, do Carnaval, vai interagir com esse grupo de trabalho mais amplo que vai coordenar as ações de reabertura das atividades. As ações de abertura nós chamamos de retomada econômica, que é muito importante para a cidade poder voltar a gerar emprego, renda e dar dignidade às pessoas, disse ele. O Brasil viveu na última semana um frio de tempo recorde, vamos falar sobre isso agora. Na última semana, foi marcada por uma onda polar histórica em grande parte do Brasil. Nevou por três dias seguidos na região sul, com o direito a conseguir fazer até boneco de neve. No Rio Grande do Sul, os flocos de neve de gelo caíram na serra como de costume, mas também, na região metropolitana, situação bastante incomum. Em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, registraram temperaturas negativas e até na Bahia as temperaturas despencaram. O início de inverno rigoroso foi resultado de uma onda polar muito forte. A temperatura mais baixa do Brasil foi registrada em Santa Catarina na terça-feira, dia 29 passado. Bom Jardim de Serra, na região serrana do estado, registrou menos 7,5% de graus no início da manhã. Nevou por três dias consecutivos e na capital paulista teve um tempo frio e com temperaturas muito baixas nessas últimas sextas-feiras, dia 2. Os termômetros tiveram variações entre mínimas de 9 graus e máxima de 22 graus Celsius, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. No decorrer do dia, o sol ajudou a diminuir um pouco a sensação de frio e favoreceu a gradativa elevação das temperaturas. A umidade relativa de ar entrou em declínio e chegou a atingir valores abaixo dos 30% do decorrer da tarde. E no fim da semana, o tempo continuou seco e ensolarado com temperaturas baixas durante a madrugada e em elevação no decorrer do dia. Segundo o gerenciamento e controle, os próximos dias seguintes serão de temperaturas baixas durante as madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros deverão variar entre mínimas de 10 graus e máximas que podem chegar até 23 graus. Agora nós vamos falar um pouco de moda, tendências de moda de inverno 2021. É uma moda que todo mundo gosta, apesar do frio. Os comportamentos em tempo pandêmicos mudam o cenário da moda de maneira inédita e rompem com diversas estruturas solidificadas há muitos anos. A verdade é que o isolamento social transformou comportamentos, tanto de pessoas quanto na moda, rompendo com os velhos tradicionalismos e a moda, que é o reflexo do comportamento vigente na sociedade, adotou roupa muito mais confortável, porém com nuances de uma elegância que mescla o design clássico com doses de modernidade, que proporciona um toque atual e muita informação de moda, tirando os looks da monotonia e do óbvio. As cores predominantes serão cinza, laranja e verde. Além dos tons de marrom, as principais cores do momento são cinza, laranja e verde. Essas duas últimas vêm em diferentes tonalidades e também se misturam entre si. Também vamos falar dos comprimentos midi, uma das principais tendências também do outono e inverno 2021, que não é novidade, é o comprimento midi. Tanto no inverno do hemisfério norte, quanto nas passarelas das principais marcas de moda, as saias de vestido sempre aparecem em variações que terminam desde bem baixo do joelho até um pouco acima dos tornozelos. Também vamos falar das estampas xadrez, que é um clássico e estará em alta na moda outono-inverno 2021, aparecendo em camisas, vestidos, saias, jaquetas, por exemplo. E depois a estampa animal, outra estampa que é tendência para moda inverno 2021 e animal print com as padronagens de onça, tigre, zebra e cobra, já conhecidos além do inverno 2021. Em seguida, falamos do couro. O couro também é um material atemporal e grande tendência para a moda outono-inverno 2021. Temos também os mix de texturas. Mix de texturas é uma tendência democrática para a moda outono-inverno 2021, tanto que funciona bem para quaisquer pessoas. E falamos então agora da transparência. A transparência segue muito forte também na moda outono-inverno 2021, principalmente na feminina, sendo utilizadas na peça toda como uma blusa de tule ou também em alguns detalhes, como mangas e decotes, como vocês estão vendo aí nas imagens. Partimos também para os tons de verde e marrom. O preto é um eterno clássico da moda outono-inverno. E ele ganhará a companhia de outras cores, como os tons de verde e marrom, remetendo ao natural. E agora para falar um pouquinho mais de moda, né Sabrina? Nós estamos aí hoje recebendo uma grande convidada, que foi indicada pela nossa correspondente internacional, Josi Donnelli, que também estará conosco agora, diretamente da Itália, e a Kel Ferry. Esta nova coleção de Kel Ferry tem como tema negros que inspiram e transformam. Olha que bacana. E é a Josi que faz a entrevista com ela. Kel, seja muito bem-vinda à OPTV, no programa The News 2. Olá, Kel. Bem-vinda ao nosso programa. E parabéns aí pela nova coleção. Ah, só mais um pouquinho aqui, ela está se preparando, né? Essas tendências trazem consigo conquistas para o protagonismo e o sucesso conquistado com muito orgulho. História de força e confronto fazem parte do caminho que os leva ao sucesso. Este caminho tem como princípio o conhecimento de si mesmo e de suas raízes. A estilista Kel traz o dandismo negro para esta coleção. Estampas que lembram o street tour urbano e cores vibrantes. Cada peça desenvolvida, porém, não existiria sem a união dos fios que as compõem, bem como daquelas que se veem e se identificam. Quem olha pode se inspirar e deixar a mente voar, sonhar e acreditar, valorizando sempre a sua essência. É com você, Kel. Olá, Kel. Bem-vinda. Olá. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Já estou usando aqui a minha tendência. Tá linda. Muito linda. Muito obrigada pela sua presença, Kel. Eu dei aí uma introdução aí, mas quem entrevista vocês inicialmente é a nossa correspondente internacional, a Josi Donnelli, que está diretamente da Itália. É com você, Josi. Boa tarde a todos. Muito bom estar presente aqui com vocês, ao vivo daqui da Itália. Finalmente eu cheguei, estou aqui em Triúdio. E olha só, com a bandeira italiana, feliz, porque a Itália foi vencedora da Eurocopa. É isso aí. Muito legal. Kel, bem-vinda, Kel. Muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Josi. Um tempo de Kel férias, gente. Obrigada, Kel. Obrigada, Kel. Obrigada, Kel. Que linda. Maravilhosa a roupa. Fazendo lançamento aqui na The News 2. Olha que legal. Conta um pouquinho pra gente, Kel, da sua marca e da sua coleção aí. Ah, então, a KF Brand, ela é uma marca eco sustentável e slow fashion. Ela já existe há 10 anos, né? Começou em 2011, oficial como marca. Sempre foi uma marca trabalhada no exterior, né? Nunca aqui no Brasil. Essa é a primeira vez, na verdade, o ano passado foi a primeira vez que nos apresentamos oficialmente como marca comercial. Antes, a KF era apenas conceitual. Ela trabalhava a ideia de uma moda mais limpa, mais humanizada, com uma moda com sentido, né? Não apenas por necessidade, mas uma moda que fizesse sentido. Então, com base nesse segmento, a KF Brand sempre buscou trazer inspirações regionais, 100% nacionais, contando sempre um pouco da nossa história, contando um pouco da nossa cultura, através dos textos, através dos dados. E é isso. Ok, ó. Aproveitei a perguntar como é que foi a escolha do nome Brilhantismo, da coleção que vai ser apresentada e marcada. A coleção é o nome. Então, é... Ah, eu vou contar um pouquinho da coleção. Então, então, Brilhantismo é sinônimo de sucesso. A gente queria falar sobre trazer visibilidade para os negros de sucesso, que hoje ocupam grandes espaços dentro de vários meios e estruturas políticas e educacional do Brasil. Então, como falar dessas pessoas, né? Como ressaltar e trazer visibilidade para esses profissionais negros que estão aí hoje nos inspirando. Então, pensamos em falar de Brilhantismo, que tem a ver com brilho, com sucesso, com glamour, com prosperidade, né? E aí criamos esse nome, damos esse nome para inspiração, né? E o nome da coleção é Brilhantismo na Sala de Estar. Por que na Sala de Estar? A Sala de Estar, durante muito tempo, foi, até hoje mesmo, em muitos momentos, ela é vetada aos negros. Devido à sua história, devido ao seu passado, os negros sempre foram vitimizados, né? A maioria das mães negras ocupava as cozinhas das grandes casas. E hoje nós temos esses negros ocupando o espaço que antes eram negados, né? Hoje nós temos negros na política, então a coleção é uma política como modelo, né? Hoje nós temos negros no mundo da moda, designs famosos, que estão mudando a história da moda no mundo. Hoje nós temos negros na educação, temos negros na medicina, que estão fazendo histórias, estão aí nos representando. E, então, essa necessidade da KF exaltar essa população com esse nome maravilhoso, né? Brilhantismo na Sala de Estar. Oi, Josi, tá por aí? Oi, Josi. Oi, Josi caiu. Vamos falar, então, continuar falando um pouquinho com ela, né? Oi, Kiel, vou dar continuidade aqui. Certo. Você, qual é os seus projetos futuros em relação à sua coleção? Então, essa coleção, além dela ser criada para poder trazer esse olhar, né? Para essa população que ocupa esses grandes espaços hoje, também buscamos, com essa coleção, ajudar pequenas instituições que estão precisando no momento. 10 looks do que será apresentado na Casa de Criadores, a partir do dia 26, ele vai ser leiloado. As personalidades, as celebridades que estão compondo o cast do desfile estão apoiando 100% a marca. Cada look que será leiloado, a verba será revestida para uma instituição. A gente tem alguns nomes citados pelos próprios modelos, agora a gente não vai revelar ainda quais serão essas instituições, vamos revelar só na semana, de moda. Mas eu posso adiantar que nós estamos procurando instituições que estão lidando com negros em situação de risco, instituições que estão lidando com a questão do LGBTQI+, instituição que estão lidando com mulheres em situação de risco e criança em situação de risco e prostituição. Então, a coleção foi voltada para isso, negros que inspiram e que transformam através da moda, através da sua visibilidade. Então, é buscar essa visibilidade que o negro tem, rentabilizar essa coleção, para que essa verba possa chegar a quem realmente precisa. Então, o objetivo da coleção é esse, é levar um pouco de conforto a pessoas que, nesse momento de pandemia, estão passando por grandes dificuldades. Muito legal sua iniciativa, né, Kel? E como que foi feito, parabéns aí pela iniciativa, como que foi feita a escolha das personalidades para essa campanha? Quais critérios você utilizou? Olha, para escolher as pessoas para estar compondo o cast, uma questão bastante importante era a sua representatividade. O seu entendimento, né, de quem ela é, do espaço que ela ocupa, da voz que ela tem, né, a responsabilidade social e profissional também dessa pessoa. Que essa pessoa, ela não fosse apenas voltada para construir o seu empoderamento pessoal, mas sim estar preocupado em empoderar outras pessoas. Então, assim, escolhemos, posso falar aqui, escolhemos a Erika Hilton, que é uma vereadora trans aqui de São Paulo. Ela é super jovem, tem 25 anos, é considerada uma das vozes que está mudando a política no mundo. Ela é trans, ela é trans, ela foi a vereadora mais votada da história do país. Então, ter uma mulher trans como Erika Hilton, vestindo o KF Brand em pró de uma causa maior que a beneficência, foi decisiva, porque além dela ser uma mulher trans, jovem, política, negra, com uma voz capaz de alcançar mais de 500 mil pessoas, hoje ela é reconhecida internacionalmente. Então, isso foi o grande objetivo, né, é encontrar uma pessoa que realmente tenha representatividade. Então, escolhemos aí, além da Erika Hilton, Isaac Silva, né, foi considerado pela Loficiel Nacional e Internacional como um dos estilistas, um dos 16 estilistas que está mudando a moda no mundo. E ele é uma pessoa que se vê dentro da sua própria cultura, dentro do seu eixo, né, ele traz para a moda, para a passarela, a religião afro-brasileira, os costumes afro-brasileiro e indígena. Então, é uma pessoa que está preocupada exatamente com o seu regionalismo, com a sua cultura, e traz isso para a moda. Então, esses foram os critérios que usamos para poder selecionar o casting. Kel, fala para mim um pouquinho também dessa questão que você valoriza na sua coleção a respeito do dandismo negro, né, e a utilização das cores, dos fios que você acabou praticando aí nessa nova coleção. Ah, eu até anotei aqui que é para eu não falar nada, nenhuma besteira. Então, por que que eu busquei essa inspiração para a construção das peças, né? O negro, hoje, que se encontra em uma posição privilegiada devido a toda a sua dedicação, estudo e trabalho, sabemos que a forma, a imagem como nos apresentamos, ela é muito importante para definir quem somos. Como se diz na moda, um olhar de sete segundos pode definir sua religião, sua posição social e de onde você veio. Então, o dandismo, ele nada mais é do que um negro que se veste de forma muito elegante, com uma modelagem muito bem cortada, né, que se preocupa com essa composição das peças. Então, ele é um negro com estilo, né? É um negro que quer usar cores, que quer ter liberdade para se expressar através das cores. Ele quer essa liberdade para se expressar através da modelagem. Então, como vestir um negro de sucesso se você não buscar esses padrões? E eu encontrei esses padrões nesse estilo, o dandismo, que é um negro vestido como nobre, porém, não é nobre. Entendeu? Obrigada pela resposta, Kel. Kel, como que você acha que os negros que estão no brilhantismo podem ajudar a comunidade negra no geral? Olha, eu acredito que essas pessoas que estão compondo o casting vieram de locais onde se encontra 80% de todo o resto da nossa população, né? Hoje nós temos em Salvador, 80% da população, ela é negra. Se você tem um negro como Isaac Silva, que saiu desse lugar e está aqui em São Paulo e no topo do mundo, só o fato de você se ver como igual te dá a oportunidade de sonhar e acreditar que você também pode chegar lá. Então, é isso que nós queremos passar para a KF, que nós entendemos todas as nossas dificuldades, a posição que ocupamos dentro do nosso país e do mundo, mas que, porém, independente de todo esse questionamento de classe e de cultura, se nós temos quem nos representa em uma bancada de jornal como essas que vocês estão, então isso abre portas para muitas crianças e muitos adolescentes que não têm isso dentro de casa, porque a sua mãe, ela é empregada doméstica, ela é babá, né? Sua avó com certeza foi e se ver na pele, no local dessas pessoas, nesse local de prestígio, isso ajuda bastante, porque eu me inspirei bastante em muitas pessoas negras na minha época, né? Não existiam tantas, mas, porém, aquelas que existiam eram as que eu me inspirava, né? Poder ver um negro na TV, poder ver uma atriz na TV, poder abrir uma revista de moda e ver uma negra lá sendo modelo, com o seu cabelo, com a sua pele, com a sua altura e as suas diferenças, isso fazia muita diferença na minha vida, me fazia acreditar que era possível, que esse lugar também me pertencia. E com a coleção Brilhantismo é isso que nós queremos falar, você pode ocupar o espaço que você quiser, porque a sua voz precisa ser ouvida em todos os lugares, né? É isso que eu acredito. É muito importante, né? Até o momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente ter esse tipo de conversa mesmo com pessoas que estão inseridas, né? Nesse estereótipo de pessoas que, infelizmente, ainda sofrem muito preconceitos. E realmente, para as crianças, hoje em dia, elas verem pessoas como você, a sua coleção, as pessoas que estão inseridas, é uma forma de motivar, né? E de seguir também para que as pessoas consigam e vençam as diferenças e as dificuldades, né? Nosso espaço vai estar sempre aberto aqui para você mostrar isso para o mundo inteiro, para o Brasil. E a gente agradece muito a sua presença e todas as informações maravilhosas que você trouxe para a gente. Ok, eu acho que eu ia fazer uma última pergunta, mas você respondeu brilhantemente na última resposta sua, que é o seu papel realmente dentro da sociedade, né? Trazendo a moda em si, dentro da moda, toda essa inspiração dentro da sua coleção, trazendo toda essa conscientização que é importantíssima para a nossa cultura, para a nossa vida, na verdade. Então, queria deixar os parabéns para você, desejando muito sucesso. E que você sempre passe para a gente aí as novidades da sua coleção, quando estiver, para que a gente possa aqui também colaborar juntamente com esse movimento, com esse todo esse trabalho, esse projeto seu, que é maravilhoso. Parabéns. Obrigada, meninas. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, o espaço de poder falar sobre o meu povo, sobre a minha cultura. Isso é único, não acontece todos os dias e eu estou muito grata pelo espaço. Eu e toda a equipe da KF. Maravilha. Nós vamos voltar agora só com a Josi, né? Rapidinho, Josi. Só para dar tchau. Só para a gente, a gente está finalizando aqui o nosso programa. Conexão, é assim. Da Itália, conexão. Acontece, né? Mas o importante é você estar aqui com a gente. Sim, eu fico muito feliz que a Kel está crescendo cada vez mais. E depois da casa do criador, a Kel vem para cá, em Milão, apresentar a sua coleção. E, com certeza, ela vai explodir cada vez mais para o mundo. Torcida, ela vai faltar aqui, por todas nós. Obrigada, Josi, pela sua participação. Obrigada por todos. Obrigada, Josi. Obrigada, Kel. Eu fico aqui com mais notícias aqui na Itália. Obrigada. Quero ver mais notícias aí da Itália. Agora você de volta, né? Para a sua terra natal aí. Quero ver você aí trazendo muitas novidades para a gente. Bom, nós encerramos, então, o nosso programa The News 2 hoje. Sabrina, querendo deixar aí os agradecimentos a todas as nossas entrevistas, né? Nossos entrevistados de hoje. Deixando um beijo para você, para a nossa equipe aí dos bastidores que estão trabalhando com a gente. E fiquem ligadinhos. Toda segunda-feira, a partir das 13 horas, aqui na UP TV, programa The News 2. Yeah, thank you for everybody, for your help and for watching. And I'll see you next Monday, the same time. Bye-bye. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of The News 2 Worldwide. I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for The News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate The News 2 International Team from New York. I'll see you soon. My name is Sabrina, and I'll be your anchor at The News 2 New York. Eu sou Josiane Donnelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. My name is Nathie Castillo, and I'm a journalist from Lima, Peru. I'll be covering the most important facts of my country for The News 2. Hello, my name is Néstor Romero. I'm a journalist. I currently live in Lima, Peru. I'm from Venezuela, and I'm in this city covering the incidents for TheNews2.com of everything that happens in Venezuela and Peru. Hey, guys, how are you? I hope you are very well. I'm Erick Inorosa, correspondente da The News 2 from Chile. Here we're going to talk so many different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye-bye. Hello, guys. This is my speaking live from Asia. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to The News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. I'm Leonardo Fiera, I'm a publicatório de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá, pessoal, eu sou a Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da UpTV Web Channel. E vim convidar vocês a participar desse novo projeto, The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, UpTV Web Channel. 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 Legenda Adriana Zanotto